Oi, eu sou o Gabriel Jordan e recentemente eu gravei um vídeo reagindo à quarta temporada de Corrida das Blogueiras aqui no canal e eu nunca recebi tantos, tantos, tantos pedidos pedindo pra que eu continuasse essa série aqui no canal. Como a voz do povo é a voz de Deus, eu estou aqui hoje pra reagir ao segundo episódio da quarta temporada juntinho com vocês, inclusive vim com um look a rigor, né, pra assistir esse reality, muita make, unhas, estilização, assim, que essa temporada é bem fashion, gente, acho que até pra assistir você tem que estar fashion também. Então se você já quiser cumprir meu react, já vai deixando seu like aí embaixo, se for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e, claro, continue assistindo. Então, gente, já tô com os meus sonhos de ouvido, vamos assistir o segundo episódio. Nossa querida jurada Karen Bachini produziu um delineado gráfico onde vocês, meninas, precisam reproduzir com o máximo de habilidade e precisão de traço possível, tá? E simetria também, valendo! Eu acho que eu vou ir bem nessa flota. Vamos pra cima, por favor, acabou. A prova era de precisão e eu tava tremendo muito. Foi ok. Dentro do que eu esperava, minha expectativa era que fosse muito mais difícil. Eu espero que eu não seja a pior. Nós tínhamos três critérios, tá? Precisão, simetria e similaridade. E levando em consideração todos esses quesitos... A primeira eliminada é você, Lu. A gente sabe, meninas, que vocês adaptaram o delineado da Karen de acordo com o formato dos rostos de vocês. Isso foi muito levado em consideração também. Mas o traço ondulado que descia de forma reta, as gotas vazadas... Então esses detalhes, ele, infelizmente, acabou te eliminando. A gente avaliou as fotos com o olho fechado também pra ver os detalhes. E aí, nesse caso, infelizmente, o seu Elô ficou um pouco diferente dessa execução da Karen. Então, infelizmente, você deixou o programa hoje. Uma pena, porque eu sei o quanto você queria entregar mais do seu trabalho, o que você faz. Mas eu acho que você mostrou muito e surpreendeu bastante. Parabéns! Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, sobretudo. Foi a realização de um sonho. Estava construindo a Anne. Esse momento de eliminação não desvalida quem você é como profissional e nem como pessoa, sabe? E eu acho que é essa mensagem que a gente tenta passar pra vocês, independente de quem chega no fim da competição ou não. Porque é muito verdade isso que eu tô falando do fundo do meu coração. Gente, esse primeiro flop é um que eu teria ficado triste com a eliminação de ambas. Ou a Elô ou a Hilary, sinceramente. Era um daqueles flops muito difíceis pra mim. A história na corrida terminou aqui. Eu espero que vocês vão pelas minhas redes sociais, se inscrevam no meu canal e me ajudem a pagar os boletos. Dá essa ajudinha pra garota aqui. Mais um dia no QG. Vamos lá, né, gente? Ai, que povo bonito. Mais uma semana. Mais uma semana. Mais uma semana. Eu ia já cair no alí a 5 e 3, gente. Ai, deixa eu sentar no sofá também. Eu vou sentar no sofá hoje, porque eu sou rainha. Bom, eu sinto no sofá. E aí, né, gente? E as expectativas pra hoje? Olha, tem linhas. Tem umas coisas ali em cima, gente. Ai, olha, deixa eu ver. Tem linha. Tem costura? Costura! Gente, se tivesse uma prova de costura no Corrida das Blogueiras e eu tivesse, amou, era eu em casa no dia seguinte. E vamos de cola quente. Quem é bom em cola quente? Eu. Não, eu não sou de 10. Gente, eu amei o look da Elay, a cintura. Eu não sei qual, gente. Mas eu já estou em desvantagem porque eu vi a cola quente. Meu Deus, o tamanho da bunda da Elay agora que eu vi. Eu só tinha visto a cintura. Amei. De quem que vocês acham que vai voltar do flop? Pergunta importante. Sim, sim. Ah, nessa temporada eu acho que, tipo, todo mundo que faz a prova do flop, eles não sabem. Na minha era só, tipo, os dois que ficavam assim, por último, do último, do último mesmo, que a gente não sabia que voltava. Ficou mais interessante, assim, na verdade. Tem mais chance do povo falar mal antes de voltar e de causar confusão, né? Rafa Dia sempre pensando nisso. Ela merece mostrar mais valendo ela. Então as outras duas vão merecer? Ela merece! Desculpa se o episódio não for monetizado por causa do meu sushião. Não tá cabendo na cadeira. Porém, eu acho, assim, que a Dakota, ela volta. É quase uma certeza, porque ela domina mais maquiagem. Se a Dakota não voltar, eu busco ela lá na casa dela. Eu tô assim, Jade, juro. Aprendi o nome da filha da Karen Bachini, gente, é. Jade Vorgue Santaella Criquet Karadek. Meu Deus, eu não acredito que eu decorei isso. Com a Elu, sim. Com a Elu, o que tu queria falar pra ela? Não, eu ia falar que, tipo, porque isso aqui é um jogo, né? Tipo, é um reality show e que, tipo, é, não é nada pessoal. E eu acho que a gente tem que se preparar muito, porque tudo que a gente fala aqui vai ter uma repercussão lá fora. Mas você gostaria de ter feito as bases com ela? Sim, por que vocês acham que vocês não conseguiram ficar na mesma página, assim, em relação a tudo? Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se a gente já chegou com muita ideia. Será o que foi que aconteceu, né? Eu fiquei surpresa na minha volta que todo mundo me abraçou. Fiquei muito surpresa. Eu falei, gente, não acredito que eles gostaram que eu... Será que gostaram mesmo que eu voltei? Às vezes gostaram, às vezes é só fazendo uma fezinha, né? Pra lá na frente, se você tiver uma chance de dar um benefício pra eles, assim, na competição, né? Acontece. Gente, para, eu sei. Eu sou maravilhosa. Conta, como foi? Não, semana passada foi... Foi babado, né? Foi babado. Amei que no primeiro episódio a gente era gêmea de ser bonita na internet. Agora a gente é gêmea de estar com a sobrancelha descolorida. Quem foi que amou? Tu é boa no DIY? Já fez alguma coisa? Eu sou truqueira. Inclusive, algumas roupas minhas que eu trouxe é tudo... Ai, eu achei. Sério? Gente, eu faço tudo desde sempre. Eu lembro, na minha quinta série, que eu e minha família, nós éramos bem... Amigos, né? Nós ainda somos. E aí teve uma festa de a fantasia no meu colégio. E eu não tinha fantasia pra ir. E aí eu fiz uma capa de lixo. E eu ganhei o concurso. Deu café dele. E olha o que ela tá hoje. Palma não, salva de unha. É laimaraja, amores. O tamanho da bundona da gata. Eu amei... Gente, sério. Eu não vou superar essa bundona. A Isla já lá na frente pra abraçar, porque não foi a Helo que voltou. Que bom que as pessoas gostam de mim e não tão querendo me foder, ainda. Vamos lá. Vamos segurar um pouquinho. Muita vontade da Dakota voltar. E a Hilary também. Eu gostei muito delas. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de saber que elas voltaram. Eu e a Helo tivemos um probleminha no primeiro episódio. Mas eu não acho que isso afetaria a nossa relação dali pra frente. Até porque hoje, se ela voltasse, eu ia conversar com ela. Como ela não voltou, vou conversar com ela lá fora. Se ela quisesse a minha amiga, eu tô aberta. Gente, é sobre isso também, o Corrida, sabia? As pessoas acham que, ai, o que aconteceu lá? Gente, pelo amor de Deus. Só entra o tempo de gravar o programa dele e pro ar. Já deu tempo de você superar, brigar de novo. Ai, gente, acontece. Basicamente, o que me deixou muito feliz. É que quando a gente tava lá, eles falaram assim. Ninguém entregou precisão. Todos tinham algum borrado, algum errinho. Mas teve uma pessoa que serviu similaridade e simetria. Que foi muá. Eu achava que a Hilary não ia voltar, mas eu tava errada. Porque eu vi ela chorando, mas eu acho que ela chorando só de desespero mesmo. E, gente, eu também achei que a Hilary não ia voltar. Mas, sinceramente, ela serviu um dos meus delineados favoritos. O dela e o da Dakota foram os meus favoritos, pra falar a verdade. Ai, vamos uma salva de formas pra Elu também. Beijinho, Anu! Beijinho, Anu! É de uma pose, de uma elegância! Gente, ela fala bastante. Mas vamos pedir pro povo ver que eu segui ela nas redes. Ai, por favor! Lúcio, luxo, luxo, luxo. Não, eu tô. Não, acho que nem eu tô. Eu tô com medo, mas tô confiante. Eu amei o look da Miss Black Divine, gente. Ela tá muito chique. Aaaaaaah! Meu Deus do cabelo, os cabelo, os cabelos! Tiiiis! Depois de uma emocionante prova do flop, temos duas sobreviventes, né, meninas? Parabéns! 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 Lúcio! Da cota, você fez o melhor delineado gráfico, né? Aí, levando em consideração... Tira, vamos tirar a precisão de lá, né, amiga? Vamos tirar a precisão de lá. Gente, mas meia hora pra fazer um delineado daquele tamanho, juro. Hoje foi 10 minutos, só um delineadinho aqui no canto interno com esfumadinho, assim. Não olha muito, não, porque também não vai achar tanta simetria, assim, não. Eu tô muito feliz. Eu sinto que eu passei pelo pior que a gente pode passar na competição. Então, já sei que ia estar no flop, já sei que quer ganhar um flop. Então, acho que se acontecer de novo... Chega, né? Não vai acontecer de novo, mas se acontecer, eu tô preparada. Só não quer sair, né, amiga? Não quero! Pelo amor de Deus! Tenho roupa pra mostrar! Inclusive, todos vocês estão mostrando muito, gente. Olha isso! Gente, tendo participado do Corrida e tendo planejado, tipo, cada episódio um look. Que, tipo, no final você amarrava num conceito. Uma das minhas coisas favoritas é ver as roupas que os participantes estão usando. Gente, juro, vocês que forem se inscrever na quinta temporada também, gente. Sejam muito criativos, por favor. Que eu amo ficar vendo tudo. E que negócio é esse lá, que você ganhou um concurso fazendo uma capa? Eu era de uma escola de bairro. E aí, tava tendo uma coisa de Halloween lá, e tava tendo um concurso. E minha mãe, ela não tinha condições. E aí, ela falou, vai com uma máscara, que a professora vai te dar lá na hora mesmo, de glitter que ela vai fazer de EVA. E é isso, meu filho, porque a gente não tem condições. Eu falei, tudo bem. E eu vi um saco de lixo na escola, daqueles pretos. E aí, eu pensei, ah, vou colocar a capa aqui, vou fazer a minha máscarazinha. Tirar minha chinela, ficar correndo por aí pra fazer o artístico, né? E aí, eu me nomeei de super lixo. E eu ganhei o concursozinho da minha… Soube vender o peixe. É a mesma coisa. É! A prova de hoje é mais uma inovação aqui da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Queremos fazer as diferentonas nesse ano. E a gente quer ver se vocês estão ligados nas tendências de blogueiragem do momento. É, principalmente uma grande tendência de moda que vem sendo muito comentada nesse último ano, que se trata do upcycling. Cada blogueira desta temporada terá um objeto pra transformar em uma peça de roupa ou num acessório. Só me falta a vantagem do Chris da semana passada. Sei que ele vai designar os objetos pras pessoas, gente. Puta que pariu. E aí, a gente vai avaliar criatividade, funcionalidade e acabamento. Tem que funcionar, tá? O quesito funcional é muito importante. Se eu pego uma cadeira e transformo ela num casaco, eu preciso conseguir vestir esse casaco. E tem que lembrar o objeto. A gente tem que ver que veio de algum outro objeto. Mas a gente precisa falar dos objetos que vocês terão pra poder transformar numa peça de roupa ou num acessório. E o Chris venceu a prova da semana passada conforme a unanimidade de suas colegas de trabalho, né? A Paula e a Jade. E aí, Chris, que você vai ter a vantagem de escolher o seu objeto, tá? E de escolher o objeto de cada um de seus colegas também. Eu sabia. Só pra dar uma recapitulada, gente. O Chris ficou com a bola. A Isa tá com o guarda-chuva. A Eli está com os bichinhos de pelúcia. A Paula está com as cúpulas de abajures. A Dakota está com as boias de piscina. Hillary ficou com os chapéus. Rafa está com os sapatos. Eu amei os chapéus já no look da Hillary. Para sóis de carros. E o Eric tá com as sacolas de feira. Antes da gente ir, só relembrando. Duas horas pra fazer a prova. E vocês terão os aviamentos pra poder ajudar na costura, na composição ou na colação dos objetos de vocês, tá? Quero sair com uma boa nota. Ai, boa! Boa sorte, amores. Não gostei muito do item. Mas assim, já tenho a ideia do que eu vou fazer mais ou menos. Porque assim, em casa eu faço muito isso, né? Eu pego um item que não tem nada a ver com a coisa e transformo. Assim, ah, já fiz look com napa de sofá. É, Mona, se você tem ideia do que fazer com a sacola de feira, parabéns. Porque eu não sei o lugar, Mona, eu não ia ter nem ideia. Que diabo é que eu vou fazer com isso? Eu sinto que essa prova deve ser uma das mais fora da minha zona de conforto. Meu Deus! A Dakota corre. Meu Deus! O bom é que cada um ficou com um item, né? Então, acho que não pode usar outro. Então, não vai ter tanta confusão do que cada um vai pegar. Só se for dos aviamentos, que aí sim tem confusão. Gente! Ai, eu amo essa produção multi-câmera. Pra ver o que todo mundo tá fazendo. Pelo amor de Deus. Dakota, já sem peruca, amo. Gente, eu não tô acostumada. Não são meus materiais. Tô pressão. Não é meus materiais. Não é o jeito que eu faria se eu tivesse as coisas que eu prefiro. Nossa, isso é o que mais dá ódio, gente. Juro. Eu até poderia falar isso, mas são os meus materiais. Eu tô mais desesperada ainda. Eu só uso pela quente. Estou L.I. Pensativa, reflexiva. O que ele vai fazer com essa sacola de feira? Será que ele vai fazer uma... Não, acho que ele não vai fazer uma bolsa. Sucesso. Ai, o senhor. Humilhando. Ai, o senhor. Ai, o senhor. Vocês ficam confortáveis em falar? Não, eu me fecho. Eu também não fico confortável, não. Apesar que vocês estão vendo o processo e vão ver pronto. A copiar eu acho difícil. Será se duas pessoas ou mais vão fazer a mesma coisa, gente? Olha, eu não transformaria a sacola de feira, por exemplo, numa bolsa. Porque sacola e bolsa, né, é muito similar. Mas talvez a Jade pudesse fazer uma bolsa. Mas eu acho que ela vai fazer uma roupa. Não sei, gente. Eu não faço ideia. Atenção, competidores. Viemos aqui para ajudar vocês com uma grande surpresa. O maravilhoso Dário Mitman. Oi, pessoal. Eu sou Dário Mitman. Estilista por trás do look de várias artistas pop que vocês amam. Karol Conká, Pablo Vittar, Gloria Groove, Luisa Sonza já usaram looks meus. Inclusive, os nossos amados do Diva Depressão. E hoje eu vim aqui para dar uma mãozinha para vocês nessa prova. Vocês têm uma hora de prova. Então é bom correr. Vamos começar com o Eric. A maquiagem da Nathalie está tão bonita. O meu item foi uma sacola de feira. Nesse material aqui. E aí feira eu lembro da minha cidade. Porque eu sou do Nordeste, sou de João Pessoa. Feira lembra muito calor. Essa questão do... Ali, então eu resolvi fazer um short. Eu estou com uma preocupação da vestibilidade. Sim. Eu jurei que ele ia falar que ia fazer um biquíni, gente. Eu já estava vendo a hora dele tirar a blusa e botar um biquíni menor do que o da Eli hoje. Então, eu já fiz um modelo parecido com esse. Mas eu deixei ele bem maior e aberto da lateral. Porque aqui eu consigo ajustar com essa linha. Acho que seria bom você dar uma vestida antes. Antes de continuar. Tá, ok. E aí, Hilary, me conta. Fiquei com um chapéu. E eu fiquei em dúvida do que fazer. Porque customizar o chapéu. Acho que ficaria muito óbvio. Então, eu resolvi cortar ele. Para fazer... Eu estou fazendo uma saia. Quero colocar a saia assim. Na saia, eu vou colocar essas argolinhas. Também. Para fazer uma conexão. Com o chapéuzinho. Que eu fiz assim. E aí, eu coloquei a trancinha. Enrolei. Fiz uma trancinha. Enrolei. Coloquei para fazer um chapéuzinho. Então, você está fazendo um chapéu de um chapéu. Um chapéu de um chapéu. Um chapéu de um chapéu. Assim, o objetivo é upcycling, né, Dário? Exato. É transformar em outra coisa. Exato. A saia. Mas também tem que lembrar que tem que lembrar o objeto do início. Então, assim... É um caminho que está meio confuso aí. Mas acho que você consegue desenrolar. Pode dar certo. Mas é bom pensar em como mostrar mais esse chapéu. Na peça. A gente tem que entender que é um chapéu também. Para além de estar bonito e ser executável no corpo. A Nathalie pegou e já me deu uma dica. De falou assim... Tem que transformar uma coisa em outra coisa. Você está transformando um chapéu em um chapéu. Então, no meio da prova, decidi cortar o chapéu no meio. E fazer um top. E acho que deu super certo. Eu amei. Ela já estava vestida nele. Eu já acatei ali. Eu gostei demais o top. Eu não vi direito a saia que ela estava sentada, né? Uelai. Bom, o meu look não vai ser uma peça só. Eu vou aproveitar o design do meu look de hoje. Fiz uma mochilinha. Que parece lacros, sim, comum. Porém, vai ter funcionalidade. Porque eu vou mostrar na minha performance. E você ficou feliz com os ursinhos? Gostou da escolha que fizeram para você? Olha... É... Não. Gostei. É louca. Eu não dou conta dessa aqui, juro. Eu vou abrir o jogo, gente. Estou falando para todo mundo que eu não gostei. Para eles pensarem que eu estou fraca. E eu chegar lá e arrasar. Eu peguei esse babado que é para a coisa do carro. Eu queria fazer uma mistura meio tipo... Ai, princesa Xena, vem para a atualidade. Vira blogueira, sabe? Então, tipo... Essa saia meio de gladiadora. O corpete também um pouco nessa mesma vibe. É bom vocês testarem funcionalidade. Andar, ver se consegue se mover. Se nada vai cair. Porque tem que ser usado. Tem que dar para pôr e tirar pelo menos. Não dá para colar com um super bonder no corpo. Não, tudo bem. Lisa! O meu item tem o... Guarda-chuva. Guarda-chuva, sombrinha. Eu vou fazer... Sabe a bolsa da Hermione? Que é pequenininha, mas cabe muita coisa. Só que a sua só vai ser gigante. Ou ela vai ser pequenininha? Ela vai ser pequena e ela vai ser grande. Então você vai fazer um... Isso aí vai desarmar e armar. Gata, eu acho essa ideia incrível. Mas assim, pensa na execução disso. Tá. Eu fiz um teste, deu certo. Mas eu vou testar mais. Da cota. Tudo bom. Tudo bom. Eu recebi a boia. E porque ela é boia e lembra mar, lembra verão. Eu decidi fazer um sun hat. Um chapéu. Um chapéu de verão. A Dakota fazendo uma coisa que vai ficar só na cabeça. Que não vai virar palhaçada, entendeu? Vai ela ficar bonita. Gente, olha. Ela falou que só queria ser bonita. Que no episódio anterior ela estava se sentindo feia. Gente, pior coisa do mundo. No quarto episódio da minha temporada ela estava me sentindo horrível. A minha única preocupação era essa. E isso parecia exatamente o objeto que chegou pra você, sabe? Dário matou de pau, é isso. Tá bom. E aí? E aí, me conte. Eu pude escolher a bola de basquete. E aí tô trabalhando pra fazer uma bolsa disso daqui. Consegui botar uma estrutura dentro pra ela não ficar muito amassada. E eu quero ainda fazer um forro pra não ficar o babado, né? De bola. Será que não é muito óbvio? Então, né? E aí vemos tantas bolsas de basquete. Oh, Dário. Você levantou um bom ponto, né? Não é algo que eu nunca vi antes. Eu já vi isso várias vezes. É, gente. Mas também, assim... Eu acho muito difícil a gente ver algum resultado que a gente já não tenha visto antes. Numa prova de corrida das blogueiras. Não pela competência dos participantes. Que todos são muito competentes. Mas assim, porque reinventar a roda também é um pouco complicado. Eu acho. Pensa nisso. Pensa o que mais você pode trazer junto. Tem várias pessoas criando mais de um item. É interessante visualmente. Mas já vimos tantas bolsas. O que a sua tem de diferente das outras? Depois da visita do Dário e da Nátaly, eu definitivamente fiquei mais inseguro. Eu tava super tranquilo sobre o que eu tava criando. Mas aí eles disseram que podia ser pouco. E aí eu botei bola de basquete nas minhas joelhas. Ah, gente. Fez uma joelheira. Eu nunca vi uma joelheira de bola de basquete. Então, é original. Olha aí. Ele reinventou a roda. Ah, oi, gente. Tudo bom? Que prazer. Então, Rafael nos conte. Cris, meu querido amigo, me deu os sapatos. E aí eu comecei por essa bota aqui. Que eu transformei os canos dela. Transformei em um par de luvas. Uma coisa bem motomame. Meu Deus. Vem nessa peça. Como você nos prova que isso aqui já foi um sapato. Manda porque você acabou de ver o sapato na sua frente. Ai, juro. É, eu sei. Mas é que, infelizmente, não consigo enxergar nenhum lugar onde o salto, por exemplo, caberia. Ou a estrutura do sapato. Faz uma unha postiça, assim, na luva. Faz só a do dedo do meio, assim. Ou polegar, gente. Pra digitar no celular e ficar batendo na tela, assim, do celular. Luxo. Luxo, luxo, luxo. Fazer aquele esforço criativo, né? É, vai. Aquela coisa que é importante pra gente conseguir enxergar a tua peça original. Porque até aqui você transformou um sapato em tecido. Juro que vendo o Rafa fazendo isso aí, agora me deu vontade de ter uma luva de couro, assim. Porque senão é só um pedaço de couro. Ok. E aí, Paula? Olá. O que você pensou pra hoje? Então, eu recebi o abajur, né? Que era o que eu queria. Aí eu fiz uma anquinha. E eu fiz um leque com esse outro abajur, que eu queria tentar colar. Mas eu não sei como. Meu Deus, esse povo tá muito criativo. Como é que ela dobrou um abajur, gente? Meu Deus, quanta criatividade. Eu nunca ia pensar nisso. Como se fosse uma bolsinha. Só que aí depois mostrar que na verdade era um leque. E agora, esse daqui eu ia transformar numa gola. Mas eu não sei se vai dar tempo. Então agora eu vou transformar numa coroa. Toma cuidado só pra gente, talvez, não ver muito só o abajur, sabe? Porque as formas dele já são muito vestido. Exato. Muito coroa. Talvez aqui você tenha um abajur caído e depois na coroa você vai ter um abajur de pé. Então é isso, gente. Boa sorte, viu? Até. Até, meus amores. Nossa, eu achei que eu tava arrasando. Eu também achei. É bom, né? E é pedir desculpas pessoalmente a todas as pessoas que eu ofendi nas outras temporárias. Pode falar mal de mim também. Ainda não vou falar mal, não. Dá, é só se merecer. Em dias de flop. No mesmo caso, é tipo dias de flop, dias de flop. Aí depois é um dia mais de flop, é mais de flop. É o tema desse tipo, todo mundo odeia o Cristo. Eu amo a outra com o bundão aqui, super concentrado aqui, ó. Eu já falei mil vezes da bunda da Eli. Eu quero parar de falar da bunda da Eli, mas eu simplesmente não consigo não falar da bunda da Eli. Até que é profissionalista. E o popojão. Gente, a produção da Eli é tudo. Tudo, 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 tudo. Estamos mais que prontos pra começar essa noite de julgamento de hoje. Mas antes, precisamos apresentar as nossas juradas fixas, Fih. Elas que sempre entregam montação. Começando com o cara e o baquine. Olha a Motomami. Linda, serviu, amei. Olha a vovózinha cravejadíssima. Ai, eu amei o... Meu Deus, esqueci o nome da peça. Do rosto, eu amei. Achei um luxo. Nathalie Nery. E a Emília Vegana. Ai, eu sou suspeita que eu amo. Linda. Você gosta, né? Eu amei a sombra. O chamado convidado de hoje é doutor, quando o assunto se trata de moda e upcycling. Mas não é só a gente que acha isso, não. A Kim Kardashian também acha. Eita. Tá pensando que é o quê? E também já teve blog de fofoca, sabia? A bicha é futrequenta e talentosa nos looks, gente. Pode entrar, John Drops. Aí, dá o close aí, bicho. Que louça, né? Podem entrar no palco, então, o nosso elenco desta temporada com os seus upcycling já feitos. Vamos começar por ele, Cris Vrazi, que ganhou a prova anterior e teve uma vantagem de escolher o item. E escolher o item de todo mundo também, né? É, também é isso. Vamos lá, Cris. Conta pra gente. Aproveitei essa humilde bola de basquete, mais de uma, na verdade, pra fazer a minha bolsinha e os meus acessórios de joelho. Tem nome, né? Joelheira? Enfim, vai. Cá estamos. Gostei da bolsa. Não usaria a bolsa, mas eu usaria muito a joelheira. Sério. Pra mim, a joelheira foi o mais criativo. Não sei o que os jurados vão achar. Eu recebi várias boias de praia e decidi fazer um chapéu solar. Com franja e tudo. Um chapéu para o verão. Ela nos jurados. Ai, eu morro, caras. Eu recebi urso de pelúcia e eu fiz um look pra ir na Comic Con, que é... Uma choker com gravatinha, uma delícia de cabeça e uma mochila. Eu morro que a bunda dela... De novo falando da bunda dela? Tá parecendo a cabeça do ursinho da mochila com dois peitões, assim, gigantes. O meu item foi uma sacola de feira. Eu fiz um mini short. E esse short tem um diferencial. Porque tem uma bolsinha anti-furto pra você colocar seu celular, sua carteira e seus cartões. Olha! Sem preocupação. Venha pra cá e mostre tudo, Hillary! Ai, eu amei. Eu fiz um look que eu tô pra ir na padaria, comprar pão. Eu recebi um chapéu e eu fiz o look completo. O top tá lindo. Ah, sai, eu amei essa dobradora do chapéu. Eu amei, gente. Agora, Isa! Visualmente, ficou super interessante. Antes, era um guarda-chuva e virou uma bolsinha expansiva. Eu fiz a versão fashion da bolsinha da Hermione. Vai abrir. Calma. Eu acabei de descolar o negócio. Ai, gente. Coitada. Vai dar certo? Foi. Deu certo! Olha aí! Desdobrou, tá novo. Entendeu? Colou, tá tudo certo. Coitada, gente, o que você fez, Jade Borg? O meu item era um parasol de carpo. Fiz o chapéuzinho. Também um corsetzinho. Uma saia. Além dessa clutch, bem assim, básica. Eu gostei. Isso. Um óculos pra parar o sol também. Eu amei mais a entrega da performance. Eu amei mais ela vendendo peixe do que o peixe de fato, gente. Mas sério, juro. Amei a clutch. O meu item foi o abajur. E eu fiz uma anquinha. Chique. Um leque que parece uma bolsinha. Chique, chique, chique mesmo. No sentido da palavra. Combinou super com ela. Eu amei. A bolsa foi meu favorito. Cheiro de couro. Cheiro de couro. Então, gente, eu recebi sapatos velhos e botas de couro. E eu fiz essas luvas bem motomami. E essa sainha bem perigosa. Luxo. Eu gostei. Eu tava já satisfeito com as luvas por si só. A gente vai deliberar os jurados. Daqui a pouco a gente conversa. Eu acho que como ele escolheu a bola pra ele, eu acho que ele já tinha em mente o que ele queria fazer. Eu achei muito legal. Previsível, mas é muito legal. Sim, a gente já viu muitas bolsas feitas de bolas. Mas ficou muito bem feita. Ficou muito legal dele. E parabéns pela alça. E assim, eu amei a joelheira. Confesso que os alípera... Eu também. Achei fofa, com o laço pra trás, assim, de citim. Eu gostei. E a Dakota Monteiro, hein, gente? Ficou funcional, eu acho. Muito. Ela vestiu, né? Ficou criativo, mas faltou acabamento. E a Eli, gente? Nossa, o ursinho de hoje. Ela já veio o ursinho e transformou no ursinho maior ainda, né? É, né? Mochila é top. Um monte de coisa. A Eli fez um guarda-roupa completo nessa prova de hoje, gente. A gata, ela não fez um, ela não fez dois. Ela fez 50 coisas diferentes. Eu achei chique. Eu acho que dá pra ver que é um ursinho, mas é um peitinho também. E acho que, enfim, ela entregou ali. Não é aquela inovação, né, gente? Mas é que eu gosto de pelúcia. Acho que a bolsa ficou melhor que o top. Nossa, a bolsa, né? A bolsa e o detalhinho no pescoço. E o Eric, hein, gente? Que até acessório anti-roupa ele fez. O obstáculo realmente ia ressignificar a moda. E ele colocou uma coisa improvável, que era uma sacola de feira, pra um short e pra um modelagem de roupa. Eu acho isso muito legal. Eu não teria pensado nisso. Eu não tenho nada de seguir usar. E eu consigo ver isso sendo vendido pela Balenciaga. Mas, gente, a Balenciaga também, né? Cada pataquada, até embalagem de salgadinho de milho, eles transformaram em bolsa recentemente. Então, assim... E a Hillary, gente, que tinha o chapéu em mão... Luxo, 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 luxo. Olha, não sei nem o que eles vão dizer ainda, mas o da Hillary foi um dos meus favoritos da noite. Acho que o problema, talvez, é que tinha outras opções, mais ali chapéus pra ela usar ali. E acabou que ela focou em um e depois usou muito tecido, né? Veio chapéu, gente, no look dela? Talvez na parte da saia, você pode imaginar que é um chapéu, mas não fica óbvio. Fez um look de ano novo e tal. Gostei muito do que ela fez no top, sabe? Eu acho que o top, pra mim, funcionou mais do que a saia. Porque a saia tinha muito tecido que não era de chapéu, né? Isso pesou muito pra mim. Eu acho que o que acabou acontecendo é que, além dela usar o tecido, ela só usou um dos chapéus disponíveis, né? E tinham mais. E aí, eu acho que no medo de eu usar, ela preferiu um look de ano novo. Só que a gente queria pensar a criatividade. Gente, que ela usou um chapéu de tricô. Então, quando você olha o top dela, aparece simplesmente um top feito de tricô. Achei que ficou funcional o look em si, mas não remeteu a um chapéu. E o que dizer da bolsa de Isa, gente? Ou a quase bolsa da Isa? Dava pra ver um guarda-chuva. Só a gente não pode negar que o guarda-chuva tava evidente, né? É, quando ela invertia, dá pra ver ali, né? Principalmente na parte que quebrou. Que guarda-chuva quebra, que é uma beleza. Gente, a bolsa de guarda-chuva da Isa virava uma mala quando abria de transporte. Deve ser bom pra acampar. Você carrega tudo que você precisa pra acampar. Depois você vira, abre a bolsa, ela vira uma barraca. Você dorme dentro, tá tudo tranquilo. O grande problema pra mim era que a boca não abria. Daí, como é que eu ia enfiar meu estrangulho ali? É, e ter quebrado também, bem assim, na hora do desfile, deu aquela dor. Porque, né, se aconteceu aqui, não vai acontecer na vida? Já a Jade, gente, ela fez um look completo. É chapéu, é óculos, é top, é saia, é tudo. Ela fez tudo. Eu faço muito look com materiais de saco, de lixo e tal. E eu sei o quanto difícil trabalhar com materiais que não são tecido. Flexivo. Então, o trabalho que ela teve, pode ter certeza que ela teve um trabalho triplo de muita gente aqui. Eu não sei o que que ela usou naquele negócio verde. Mas eu amei a estrutura mesmo, a construção do look da Jade. Eu achei muito interessante. Ali no look dela, ela tirou toda a roupa dela. Ela fez um fogo também. Isso é muito interessante. Ela só ficou com a parte de baixo, porque ficou um pouco curto, mas anyway. Só que eu acho que ela entrou no personagem. Eu acho que isso ganha muito pouco. Nossa, querida Paula, Miss Black Divine, que aproveitou muitos objetos pra combinar com o look que ela já tinha aqui. Ela fez acessórios pra dar uma incrementada no look que ela já veio pro programa. Olha, eu achei que de todas, o acabamento dela pra mim ficou mais impecável. Tanto é que era difícil saber o que já era a roupa que ela tava e o que ela fez na hora. Eu concordo, a Gola é principalmente uma das coisas que eu acho que ficou mais seamless, vamos colocar assim, do look dela pra o que ela criou. Só não sei se você vê que é um abajur, mas quando ela vira, você vê que é um abajur. Um abajur é uma das peças mais complicadas daqui, gente. Mas acho que ela serve muito bem. Gente, pra falar a verdade, eu elogiei a Gola, mas eu acho que onde ela foi mais criativa foi o do Leck. Que apesar de parecer uma bolsa e não ser uma bolsa, não ser funcional como uma bolsa, é extremamente funcional como o Leck. Você vira ali, ó. Melhor do que umas bolsas que blogueira usa, que é desse tamanho assim, que é só pra aparecer no look, que não serve pra nada, gente. Inclusive, eu já usei também. O Rafa, a Sara Vicka, que também ouviu aí um pouquinho do que vocês falaram, né? Mesmo as luvas estando bonitas, não dava pra saber se era uma jaqueta de couro, uma bolsa de couro. Mas aí ele fez o complemento, que era a saia. E aí tinha os cadarços, a gente conseguia entender que veio de um sapato, assim. Ele não vestiu a saia. Eu acho que o sapato, por ser pequeno, talvez não dava material suficiente pra fazer uma saia num tamanho certo. Mas acho que dava dele usar como se fosse um espartilho, né? E dizer, eu acho que ele ia lembrar bastante o cadarço, né? A bota, enfim. A saia me compraria muito como um corset também. É, mais do que eu acho. Sim, é o que eu acabei de falar. É mais uma funcionalidade aí pra saia, né? Vamos receber então os nossos candidatos no palco, Fih? Sim, pode entrar. Vamos lá, podem entrar, pessoal. Eu vou falar alguns nomes aqui, os nomes que eu falar um passo à frente, por favor. Tá bom? Dakota. Então, na hora que me chamaram, eu falei. Deu merda. Paula. Gente, mas como assim? Meus acessórios estão tão lindos, tão bem acabados. E Rafa. Eu fiquei bem em dúvida, na verdade, porque a Paula eu achei que tinha ido super bem. A Dakota eu sei que estava bem satisfeita com os acabamentos dela. Então, foi um grande ponto de interrogação. Eu também estou entendendo nada. Os três estão salvos. Agora, aqui no palco, temos os destaques positivos e destaques negativos. Vamos começar com o Eric. Quer falar um pouco, John? Eric, ó, vou te falar. Parabéns, o que você fez foi incrível. Você mexeu com uma coisa que eu achei maravilhoso, que foi modelagem. O que você fez é assim, de bater palmas, real. O material de uma sacola de supermercado é insuportável. Eu não faço nem ideia de como deve ter sido difícil. E realmente, ficou um shortinho assim, de usar no carnaval, de ir ali, de dar um rolê com as amigas, sabe? Eric, parabéns, você está salvo. A gente se vê na semana que vem. Elay, nossa ursinha. Será que ela conquistou todo mundo? A Elay já veio de pelúcia, né, gente? Já dá para sentir uma coisa da pelúcia ali. Acho que o objeto que o Cris escolheu para ela acabou casando muito com a escolha. Mas o que você soube fazer com isso, Elay, também surpreendeu muito positivamente a gente, assim. Você fez um top em cima do top. Deu para perceber que o top que você fez, você também usaria. Mas a mochila de ursinho... O ursinho com os peitões. Elay, você está salva. Parabéns. Tá bom, gente, por favor. Me fez sentir muito bem, porque eu estava esperando elogios mesmo. Mas eu fiquei decepcionado por não pegar ela, né? Eu admito. E aquela que chegou pronta para o Réveillon, Hilary. O look, né? Um vestidão, uma fenda, uma ousadia. Ai, gente, eu gostei. Mas assim, Hilary, no upcycle a gente queria talvez ver um pouco mais desse elemento, sabe? Mas acabou que o tecido aqui do próprio QG, ele se destacou mais ali no resultado final da peça. E por isso, infelizmente, você está no flop. Mulher, você está passada, porque eu estou passada. Eu não esperava ir para o flop. Pelo tanto de coisa que eu fiz, eu não achei que eu fosse. Teve um dos trabalhos que chamou muito a nossa atenção. A gente gostou bastante. Os jurados elogiaram muito na deliberação. Quem foi? E esse look, esse objeto e esse upcycling é o seu. Jade, parabéns. Você investiu a prova de hoje. Eu não esperava por esse resultado. Eu estou em choque ainda. Ela não serviu só um look, ela serviu um guarda-opas, assim. Então, definitivamente, né? A gata, ela fez por merecer. Desculpa. Uma bichinha. Menina, quando você falou que o negócio é refletir o sol do seu olhar, da sua cabeça, da sua bolsa e uma bolsa imensa que cabe um monte de coisa, que a roupa se ajusta, é muita coisa, hein? Eu acho importante lembrar que, assim, a gente não exigia, né, que vocês fizessem muitas coisas. Você trouxe muitas coisas porque você quis. A gente se vê na semana que vem e você tem uma vantagem na próxima prova. Temos dois casos aqui agora, gente. A Isa e o Cris. O Cris, que venceu na semana passada, escolheu o próprio objeto e também designou os outros objetos para o upcycling de seus colegas, tá? Será que ele fez uma boa escolha pra si? É, né? Ele fez uma bola, uma bolsa, tinha aquela alça ali de ferro, né, que você fez uns detalhes. O que você achou, Nathalie? A gente achou que, às vezes, enfim, poderia ter tido alguma coisinha a mais, mas a gente entendeu que uma bola era difícil. E, né, conta ainda mais quando foi você que escolheu. Mas, no fim do dia, combinou muito com o teu look. A gente achou que ficou muito lindo, de verdade. E aí, a gente tem a Isa, que transformou o guarda-chuva numa bolsa, que, segundo ela, a intenção da bolsa era ser aumentada conforme o guarda-chuva se abria ali dentro, né? Dentro do forro da bolsa. Mas, será que surpreendeu nossos girados? Eu só não gostei do fato da boca da bolsa, ela não abrir. E eu sinto que se aquela bolsa, aquela abertura, ela se abrisse, nossa, ia ser um dos objetos mais legais que eu vi aqui nesse upcycling. Sendo assim, segundo as críticas dos jurados... Cris tá salvo, eu acho. Isa, você é o segundo flop de hoje. Cris, você tá salvo. Meninas, o flop de hoje, na verdade, ele é bem simples, tá? A gente vai propor que vocês façam algo que eu e o Fih estamos acostumados a fazer há muitos anos na internet. A gente precisa que vocês criem um vídeo curto analisando os nossos looks. Esse conteúdo pode ser de comédia, esse conteúdo pode ser mais uma análise séria... Gente, eu já pode comparar. Enfim, fica a critério de vocês o conteúdo desse vídeo criativo. Amei! Fica, obviamente. E esse vídeo precisa ter até um minuto de duração. Meninas, 30 minutos pra executar. Sendo 10 pra roteiro, 10 pra gravação e 10 pra edição. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. A Hilary é muito engraçada, é o foco dela fazer vídeo divertido. Os meninos adoram coisa divertida. Eu não sou engraçada. Vou tentar, mas não tô confiante. A ideia que eu tive pra fazer a prova do flop foi um conteúdo que eu já faço normalmente. Que é um conteúdo mais de humor. Então eu vou puxar pro lado mais do humor, dessa coisa. Então acho que talvez eu possa me salvar dessa. Mas eu também não vou falar com tanta certeza. Porque no depoimento anterior eu dei tanta certeza e tô no flop, né? Ai, Hilary, quem nunca, né? Eu não entendi quais looks que elas vão xoxar, barra, analisar. Acho que tão nesse celular aí. Dessa vez é iPhone. Ah, são os looks que eles estão usando agora. Só que com as fotos que o Rodolfo Corradinho tirou. Com certeza foi ele, porque tão incríveis. Rodolfo manda muito nas fotos, gente. Luxo. Ai, gente, essa parte do brainstorming. Vão gravar um do lado da outra, o áudio vazando. Ai, que delícia. É assim que vai ser? Eita. Ela não anunciou o que que era o vídeo. Ela não anunciou o que que era o vídeo. E eu vou opinar tudo isso com fonte... Mulher, calma! Eu vou opinar tudo isso com fonte e bases da minha cabeça. Não, peraí que falei tudo errado. Ô, mulher! Eu vou julgar as roupas nada mais nada menos do que os apresentadores de Corrida das Blogueiras Anunciou o vídeo, quer dizer, pelo menos. Pode passar pro próximo, produção. Produção, eu mesma. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Ah! Dessa vez é uma pra cada o palco. Graças a Deus, gente. Eu fiquei palhaçada desse negócio de ficar gravando um pra cima do outro. Ai, eu tô aqui pra falar mal do... Oi, gente. Oi, gente. A posição atrapalha tanto. Eu sou a Isabela e hoje eu tô aqui pra falar mal do look dos jurados do Corrida. Ai, gente, desculpa. Já começou, acordei agora. Eu acho que ela tá tentando fazer uma coisa o mais dinâmico possível. Vocês me desculpam, eu não consigo falar mal do Fih, gente. Perfeito. Nunca errou. Tenho de nada. Edição, edição, edição. Bora lá, gente. É aí que eu me lascaria se eu estivesse lá. Aqui a edição pelo celular, pra mim, é uma coisa assim que Deus me livra. O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar nisso? Ai, gente. Tá estando no CapCut que eu sei. Apesar de eu não estar confiante com o que eu entreguei, eu acho que eu tô mais tranquila. Porque o que eu planejei não coube dentro do tempo. Eu tenho uma dicção muito ruim. Quando eu consigo formular a frase na minha cabeça pra falar, ela sai errada. Então, por isso que pra mim a edição é um ponto muito importante. Ficou incompleto, mas eu resolvi entregar o que eu já tinha pronto. Se eu sair, tudo bem. Porque eu acho que o importante é eu estar orgulhosa do meu trabalho. E eu tô das duas provas. Eu sou muito boa nisso. É o que eu mais gosto de fazer nesse trabalho. Gravar, roteirizar e editar. Então, fiz o possível. Tô serena. Não. Não tô confiante, mas é isso. Tipo, se eu sair, eu consegui fazer nesse episódio que eu queria fazer. E se eu ficar, vamos pro próximo. Sem flop. Vamos ver primeiro, então, o vídeo da Hilary. Oi. Sejam muito bem-vindos para esse vídeo. E hoje eu vou dar a minha humilde opinião. Que não vale nada. E eu vou jogar tudo com foco e foco da minha cabeça. Gostei do Zoom. Estilo bem TikTok. Nada mais, nada menos que o look dos apresentadores de Corrida das Blogueiras e os jurados fixos e o convidado de hoje. Começamos pelo mais temido. Edu, a gente sabe que você chegou atrasado no estúdio porque ainda tá com as cobertas. Não adianta falar que você atrasou porque a gente tá vendo no peito o tênis, que era pra botar no pé. Não, Fih, né? Não apareceu as fotos, gente. Pelo amor de Deus. Vamos, então, agora para o vídeo da Isa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje eu tô aqui pra falar mal do look dos jurados do Corrida. Ai, gente, desculpa. Já começou, acordei agora. Igual o Edu que veio vestido de em dredon pra apresentar o programa. Vocês me desculpam. Em dredon. Eu não consigo falar mal do Fih. Não tem jeito. Nunca errou. Perfeito. A cara encurrada. Alguém sabe me informar se ela tá bem? Bichinha tava vindo de moto, chegou toda ralada. Lorelai ficou com preguiça. Veio com a metade da cara tampada. Pelo menos ela tá de preto. Pronto pro meu enterro. O do John eu achei simples. Tava esperando uns sacos de lixo, umas fitas, alguma coisa assim. Achei bem básico. Eu não sei se poderia citar marcas que não tão pra transitando o programa. Mas, nossa, a piada que eu teria feito com a Renner nesse look do John não estaria escrito. Peraí, a Natalie tava na prova com a gente? Gente, só tem retalho. Só tem pedaço de pano um costurado no outro. É o que eu mais usaria. Mas também eu tô no flop, né? Meninas, a gente sabe que com o tempo que vocês tiveram, vocês gravaram muito conteúdo. E a gente viu a gravação e a gravação ficou muito engraçada. De ambas, assim, vocês produziram muito conteúdo ali. Que a gente sabe que não foi possível entrar na edição final dos vídeos de vocês. Ai, gente, né? Tiveram alguns problemas de entrar look e tal, né? Mas a gente viu esse ensaio, a gente viu que vocês montaram um script. E avaliando todos esses quesitos, quem deixa o programa hoje? É, meus amores. A resposta você descobre na próxima terça, em mais um episódio da Corrida das Blogueiras, quarta temporada. Acabou! Bom, meus amores, deixa eu tirar os meus fones. Estão todos sujos de base, inclusive, né? Pra eu comentar com vocês a respeito deste último momentinho do episódio. Eu acho que já tá bem óbvio o que vai acontecer no episódio seguinte. A Hilary vai ser eliminada e a Elu vai... A Hilary vai ser eliminada e a Isa vai ser salva. Assistindo elas produzindo vídeo, eu me diverti muito com o vídeo da Hilary. Eu achei ela muito engraçada, apesar do nervosismo. Que foi o que atrapalhou ela na gravação. Eu achei que a gravação ia ser o que ia mais pegar pra ela. Mas, aparentemente, foi a edição. Porque ela não conseguiu colocar a foto dos meninos, dos looks em si, no fundo. Enquanto ela tava falando. Então, o vídeo acaba ficando sem sentido pra quem não tem um contexto do programa. E a prova não é avaliada com o contexto. Ela só é avaliada com o vídeo, que é o que você entrega. Já a Isa, ela falou mesmo que não era tão engraçado. E eu entendo muito ela, porque... Eu também não sou engraçado, assim, tipo... Ai, fazer vídeo de humor, não sei o que e tal. Não é a minha praia também. E, tipo assim, trazer isso pra esse formato de humor que a gente conhece. Eu acho muito difícil. Eu também teria tido dificuldades. Mas o vídeo ficou muito completo. Deu de entender o que ela tava falando. E ela ainda deixou uma outra piadoca lá no final, né? Que, tipo, ia ser eliminada porque falou mal dos jurados. Eu achei interessante isso. E vai ser uma pena ver a Hilary sendo eliminada. Mas é isso, meus amores. Muito obrigada por terem acompanhado este react até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Que na semana que vem também vai ter react de Corrida das Blogueiras. Todas as semanas até o final do programa. Se vocês continuarem assistindo, curtindo e compartilhando. É claro, né, gente? Também vai sair um episódio do Ready to Watch. Que é a série que eu faço aqui no canal. Me arrumando pra assistir os episódios de Corrida das Blogueiras. Saiu o primeiro episódio, que é o da semana passada. Nessa semana. E nessa semana também sai outro, né? Que é o dessa maquiagem aqui que o Vuz fala. Que tá muito chique, super se descolorida. Enfim, não se esqueça de comentar aí embaixo o que vocês acharam. De compartilhar o vídeo e o canal com os seus amigos, com suas amigas. E também de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu produzo vários conteúdos que nem sempre chegam aqui no canal. Inclusive, eu descolorindo a sobrancelha, né, gente? Quanto isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, tchau!